Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do milizéria assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do milizéria assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olha, não vê Bom mesmo é ter sexto sentido Sai distraído Espalha bem, querido Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do milizéria assim Deus me governe e guarde Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do milizéria assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não vê Bom mesmo é ter sexto sentido Sai distraído Espalha bem, querido Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E do milizéria assim Você Obrigado Juliette Parabéns pelo seu aniversário Dois ouvintes Deus me governe e guarde E do milizéria assim Louça bonita Se o corpo cheira Algo tão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela madutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo é só assim Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Algo tão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela madutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé É o brilho puro da fé E o brilho puro da fé É o brilho puro da fé É o brilho puro da fé Obrigado.